Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. E hoje venho trazer uma resenha que vocês curtem bastante, né? Resenha de Marrogani, quando o assunto é Marrogani. Postei lá no Instagram que recebi essa caixinha da Marrogani. Muitos comentários, conta Carol, conta Carol. Quando o assunto é lançamento de Marrogani, todo mundo se anima. É uma marca que preza muito pela qualidade, né gente? É uma marca nacional muito top. Tem gente que fala ou até que prefere Marrogani à Natura e Boticário. Então assim, Marrogani tá realmente com a bola toda. E trouxe outro lançamento então pra nós. Dessa vez com a Iris, né? Que é essa matéria-prima super exclusiva na perfumaria. Iris não é barato, é uma das matérias-primas mais caras quando o assunto é perfume. Eu lembro de 2016, eu tava no sul da França. Eu visitei a Fragonard e a Fragonard estava no ano da Iris. Cada ano, né? A Fragonard é uma produtora de perfumes já centenária ali no sul da França. E cada ano eles elegem uma flor pra um perfume, né? E aquele ano era o ano da Iris. E aí eu até trouxe um perfume de Iris e explicaram um pouco do processo de extração do óleo essencial, do rizoma da Iris. Muita gente fala raiz, mas não é a raiz, é o rizoma, né? Não vou entrar aqui em detalhes de botânica, mas não é a mesma coisa, raiz e rizoma, né? Mas eles têm mais de 200 tipos de Iris e as Iris mais usadas em perfumaria é a Iris Germânica, que na verdade é cultivada no Marrocos. Chama a Germânica, mas é cultivada no Marrocos. A Iris Pálida, que é bastante utilizada também. E a Iris Florentina. A Iris Pálida e a Iris Florentina são cultivadas na Itália. Geralmente quando eles plantam, né? Eles plantam ali perto das vinhas, já cultivam junto ali com as vinhas. E são três anos pra flor, né? São três anos pro rizoma se desenvolver. Depois eles colhem, fica mais três anos maturando, porque precisa deixar secar pra maturar. E depois que se extrai o Barre de Riz, não sei se é assim que se fala, que é a manteiga da Iris, que fica parecendo uma manteiga mesmo, um bloco de manteiga. E é um quilo de rizoma pra duas gramas só da manteiga. Então é algo bem difícil de se extrair, não é barato. O processo de extração também é um processo bem demorado, que torna então a Iris muito cara, né? Na perfumaria. Um ingrediente realmente, assim, de muito prestígio, usado só mesmo na perfumaria mais luxuosa. O quilo de Iris custa aí por volta de 15 mil euros. Então é isso, as três Iris mais usadas, então, é a germânica, a florentina e a pálida. A Iris pálida que até usam, né? No Infusion de Iris da Prada. E também um perfume que eu adoro. E eu recebi muitas perguntas lá no Instagram. Carol, você parece com o Infusion de Iris, né? Carol, ele vai na vibe do Acordo de Harmonia? Então são várias perguntas que nós vamos, né? Falar aqui nesse vídeo. Perguntaram se é contratipo de alguma coisa. Já adianto que não. Esse é um perfume autoral da Mahogany. Não é contratipo de nada. Pelo menos eu não associei ele a nada. Bom, a Mahogany então me enviou o kit. Um kit lindo, por sinal. Essa caixa com essa tampa rosa. Muito obrigada, Mahogany. Muito obrigada a você. Porque se não fosse você aí, né? Meu inscrito, nada disso estaria acontecendo. Muito obrigada, meus de coração. E aqui mandaram, então, o sabonete líquido de 400 ml. E olha que estampa linda, né? Que show que trouxe. Muito bonito. Tem aí as Iris desenhadas. Então, assim, o óleo essencial não é feito da flor, como é os outros casos, né? Como jasminha, rosa. O óleo essencial, então, é tirado desse rizoma que fica lá embaixo da terra, como se fosse mesmo a raiz, né? Mas rizoma e raiz não é a mesma coisa. Já falei, né? Então, aqui o sabonete líquido. E aqui também me mandaram a emulsão perfumada, hidratante. Olha que lindo, gente, 350 ml. E o perfume que traz, né? As Iris aí desenhadas. Traz essa coisa dourada. Achei lindo. O perfume, então, tem 100 ml. Olha que lindeza essa caixa. Marrogani sempre arrasa nas caixas, né? Traz, assim, pinturas muito lindas nas caixas. Eu adorei, então. E vamos falar, então, de Iris Bouquet. Frasco quadrado. Um frasco bem minimalista, bem simples. Mas que achei lindo essa letra. Parece a minha letra. Eu escrevo assim, mais ou menos assim. E é um perfume, gente, que se chama Iris Bouquet. A Iris é a nota principal, mas bouquet. Bouquet quer dizer que tem outras flores aqui. Tem várias outras flores, várias outras notas também, que eu vou falar aqui pra vocês. Lembrando que esse kit já tá disponível, né? No site da Marrogani, com as revendedoras também, né? Tá disponível a partir de ontem, dia 4. Acho que isso. E já tá disponível, então, pra venda. Inclusive, esse kit lindo pro Dia das Mães, né? Que top sua mãe receber, né? Esse kit. É um perfume maravilhoso, né? Pra dar pras mães. Vamos às notas desse perfume. Tem bastante nota, viu, gente? Bastante mesmo. Tem aí benjuim, tem sândalo, tem no fundo cristais de rosa. Na saída, tem bergamota, tem limão, tem flor de maracujá, tem íris concrete, íris ultimate e íris pálida, né? Esse íris concrete, íris ultimate aí, deve ser nomes que as casas de perfumaria dá pra sua íris, né? Cada casa de perfumaria que desenvolve perfumes, geralmente dá um nome pras suas notas e deve ser os nomes que eles deram, né? Não sei quem desenvolveu, que é uma casa que desenvolveu pra eles, mas deve ser. E a íris pálida, que é, então, né? Uma origem da íris. Então, tem esses três tipos de íris. Então, Marroga, ele não economizou, né? Na íris. Pessoal, me perguntaram se parece o Prada Infigendiris. Eu não achei. Eu acho o Prada Infigendiris mais atalcado. Aqui, a íris, ela costuma ter, assim, dois cheirinhos. Às vezes, ela é mais verde e, às vezes, ela é mais talco. Um cheiro, assim, comum, né? Da íris, assim, na forma mais, assim, do cheiro da íris. Que associa o íris à maquiagem, à pó compacto, né? É aquele cheiro do pó compacto, aquele cheiro da maquiagem, pra quem não conhece o cheiro da íris. Mas é aquele cheiro de, né? Mais atalcado mesmo, é o cheiro da íris. Mas, às vezes, ela pode ser um pouquinho mais verde. Aqui, nesse perfume, eu não achei ele tão atalcado. Ele é atalcado, mas não achei ele tão atalcado quanto o Infigendiris, né? Me perguntaram se parecem. Eu não achei parecidos. São perfumes com a mesma proposta. Esse é um perfume muito confortável. É um perfume que dá pra usar em todas as ocasiões. Você pode usar durante o dia, à tarde, à noite. Não vai incomodar. É aquele perfume mesmo, como se fosse um perfume nude. Uma coisa segunda pele, que as pessoas vão sentir que você tá cheirosa. Mas algo que não incomoda. Não é algo assim, cheguei. Não é algo super difusivo, sabe? As pessoas têm que chegar mais próximas pra sentir. Ele é o perfume do conforto. Por isso que eu acho, assim, perfeito pra dia das mães, sabe? Assim, aquela coisa do conforto. Eu liguei ele muito, assim, à mãe. Então, assim, presente pra mãe seria muito ideal esse kit. Ele é muito confortável. A gente sente ali outras flores, né? Não é só a íris. Claro que a íris é a estrelinha, que é a nota principal. Mas não é só a íris, né? Tem outras flores também. Tem um pouquinho de limão na saída. E a gente sente essa coisa muito confortável. Não é na vibe do Acordo de Harmonia. Porque o Acordo de Harmonia tem fava tonca no fundo. Deixa ele mais adocicado. Esse aqui não é um perfume doce. Não é nada doce. É um perfume mais limpo. Mais confortável. É aquele, assim, que agrada geral. Não tem como não se agradar com esse perfume. Ele é aquele perfume que realmente vai agradar, né? Porque ele não chega a ser tão atalcado. Ele não é adocicado. Ele é aquele perfume mais limpo, né? Um pouco atalcado, um pouquinho atalcado. E aquela coisa muito confortável. Traz todo um conforto. Aquele perfume mesmo que envelopa, assim, sabe? Uma coisa segunda pele. Perfuma sem ser muito invasivo. Sem, né, agredir os olfatos. Eu gostei bastante. A fixação na pele foi muito boa. Foi um perfume que teve uma fixação muito boa mesmo. Mas não é um perfume de projeção exagerada. Ele é um perfume de projeção moderada. As pessoas, né, vão ter que chegar em mais próximas pra sentir. Ele é uma coisa meio conforto mesmo. Dá pra usar em dias quentes. Dá pra usar em dias frios. Ele é super usável. Aquele perfume, assim, fácil de ser sua assinatura. É um coringa mesmo. Dá certo com tudo. Então, eu senti essa coisa mais cítrica na saída. Esse limãozinho, essa bergamota na saída. Depois da saída, isso que não é tão talco. É a talcada, mas não é tão talco. É uma coisa bem confortável. A gente sente também um pouco, assim, de outras notas. Um pouquinho de rosa. Uma coisa muito discreta, né? O jasminho um pouquinho, mas a principal mesmo é a Iris. A marca quis trazer esse tributo mesmo, assim, essa homenagem à Iris e conseguiu. Uma delícia. É muito legal e muito diferente a perfumaria nacional ter um perfume assim. Porque nenhuma outra marca ainda, né? Viu da Natura, né? O esta flor e íris, que também acho que vai um pouco na vibe desse. Que também é um perfume super confortável. Então, ele tem essa vibe de perfume confortável que, às vezes, a perfumaria nacional não trabalha tanto. Então, eu achei muito legal a proposta dele. Super usável, super gostoso. Provem, me contem, né? Então, me perguntaram se parece um Fijandiriz. Eu não achei. Se parece a corda de harmonia. Eu não achei. Se é adocicado. Não é adocicado. Se é contrativo de alguma coisa. Não. Ele não é contrativo de nada, né? Não me lembrou nada. E o ideal mesmo, gente. Se você tem a pele seca, assim como eu. Uma pele de crocodilo, né? Que os perfumes não fixam. Usa com a emulsão perfumada. Usa os dois. Porque aí a chance de fixar é maior. Mas esse aqui eu não tive problema de fixação, não, tá? Fixou legal. Fixação legal e projeção mediana. Isso que eu achei desse perfume uma delícia, gente. Provem e me contem. Se você já conheceu, me conta aí. E quem não tem revendedoras da Marrogani por perto, vou deixar aqui abaixo um contato, tá? Pra quem quiser, se alguém quiser comprar aí Marrogani. Muito obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like. Até o próximo vídeo.